Mais de 5 bilhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram administradas em todo o mundo até esta terça-feira. A contagem da agência France Press usa como base dados de fontes oficiais. Foram necessários 140 dias para o mundo completar o primeiro bilhão de doses aplicadas. Depois de administrar 4 bilhões, o mundo levou apenas 26 dias para alcançar a marca de 5 bilhões de doses aplicadas. A China continua representando 4 em cada 10 injeções aplicadas no planeta, com um total de 1 bilhão e 960 milhões de doses. A Índia com 589 milhões e os Estados Unidos com 363 milhões completam o pódio em valores absolutos. Quando a avaliação é feita levando em conta a quantidade de habitantes, os Emirados Árabes Unidos lideram a lista. Quase 75% de sua população está completamente vacinada. Logo atrás, vem Uruguai e Israel. A média mundial está em 64 doses a cada 100 habitantes. Três países ainda não têm campanha de vacinação em andamento. Burundi e Eritreia, na África Oriental e a Coreia do Norte. De acordo com dados do consórcio de imprensa, o Brasil chegou a 182 milhões, 160 mil e 278 doses aplicadas. Mais de 125 milhões de brasileiros já receberam ao menos uma dose e 56 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal. Obrigado. Obrigado.